O que está atrás da velha? Do carro. Dois bares. Come here, come here. Come here, come here. Meu Deus! Tem um Vitor. Tem um Vitor. Tem um Vitor. Nossa! Pega o defesa do corpo bom, pega o defesa do corpo. Defesa! O ataque nem está aqui. Dá para flanquear eles? Não. Não dá, não dá. Eu acho que não está roubando. Calma aí. Estou olhando atrás. Calma aí, não está flanqueando. Calma aí. O ataque C4, parque. É tu tem medo. Está lá não, está em obra. Tem uma escada já. Tem uma escada já. Já era. Já era. Dá a cara para a escada também. Eu não dei a cara, eu estava no drone. Eu falei com o Barney. Só que ele avisou um carro. Porra. Ó, escuraram o sapão. Ah, mentira. Se entrar atrás, eu falo, cara. Peguei, 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 peguei. Não, segura, 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 segura. É, segura. Melhor. Segura aí, como é? A gente vai segurar na frente ou... Isso, boa, ela. Segura aí na frente. Ah, mano, não sei. Vai, vai, Tiago. Vai pra gente, vai, Tiago. Ah, deitei um, deitei um, da escada. Puta a escada. Peguei. Vem com o objetivo. Não vai refusar, não vai refusar, não. Defeu. Para. Quando cê erra um drone, uns... Um tiro no drone e erra todo. Cacete. Chokes. o preto berg da pra tomar aqui ó é aqui tudo agora ok 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 mataram o fio e aí e aí tudo velho e aí 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 o cara levou duas granadas essa vai ter a beleza olha só tem ninguém mesmo não tem ligação pera entrou agora entrou agora tem dois agora não é bom que tá troféu a gente tá muito deus mano o principal tá pessoal tá tá aqui tá aqui planta é isso mano tá muito deus é mais servido bem o cara tomou redshot não morreu não vem cá com o seu dói, vem cá, vem cá, vem cá vem cá, vem cá, vem cá ela tá apinhada, tá com um de vida defesa é aqui olha isso barna, eu tô escutando um aí olha a câmera dele tô olhando eu nunca tô pegando o defesa, o defesa tá ali no... ali no dragão é, tá aqui mesmo eu tô olhando, pode achar, se eles der a cara eu falo se eles for pegar eu falo tô olhando aqui, se eles vêm eu falo não dá a cara não não dá a cara, não dá a cara eu vou dar eu vou dar vai, até parece que tu vai dormir na água, tá idiota você dorme na água eu sou é o armo, cara mano, quem bota a gag sem nem a porta? é tudo da hora, se não sai que a porta quebra a gag pera, vai ficar ninguém no bombe não, na moral, eu saí também mano eu tô nem no bombe, filho ai caralho tem cara no teto corre mulher meu deus vei mano, volta outro bombe, por favor volta outro bombe caiu na ela em algum lugar ai meu mulher foi ela que caiu na ela, tá drogado ou era pra atar tem vip eu acho tem vip é tem vip tem vip trocando carregadores tem vip tem um cara no telhado igual não gol caralho tem vip cadrão onde que ele tava? acho que ele caiu, ele caiu esse mago do teto caiu onde? caiu onde? não sei, acho que ele caiu aqui, nesse lugarzinho aqui arreste lá, arreste lá, arreste lá mano, a tente tá na porta aqui tô vendo, tô vendo onde que a tente tá? ó, o carame aqui mano calma, ela tá fazendo fake, ela tá fazendo fake a cara mesmo ela caiu não, não, tá embaixo, tem mais pra embaixo tem mais pra embaixo tem mais pra embaixo ó, tem isso aqui, tem isso aqui vai, 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 vai que isso que explodiu mano? que merda é essa? que explodiu mano? meu cu peidei quando eu morri que merda que merda